Temporada pra começar esse ano de 2014, o que você projeta de pegar ajuda com os mais experientes pra ter esse trabalho, pra conseguir evoluir mais com a camisa do Grêmio? Eu espero continuar conversando bastante com os mais experientes, pegando como é a minha primeira pré-temporada pelo Grêmio, no profissional. Vou pegando o jeito aí, me esforçando o máximo pra poder fazer parte do time e ficar à disposição do Anderson, sempre quando precisar. Como é que tu tá vendo o teu aproveitamento, Lucas, nesse início de pré-temporada? Como tu disse, é o primeiro ano como profissional, também a primeira pré-temporada que tu tá fazendo com o elenco profissional. Como é que tu tá te vendo, principalmente nesses trabalhos físicos? É, tá sendo bem puxado, foi o novo professor preparador. É um cara que eu já ouvi falarem muito bem dele e agora eu tô podendo ter convivência com esse cara. É muito importante pra mim e espero crescer cada vez mais. Acho que eu tô dando o meu máximo no caso da treino e espero crescer bem mais. O ano passado era uma alta circunstância, né? O Grêmio tava na Libertadores também, mas tu tava no outro grupo, esse que tá com uma bilha, né? Esse ano, de novo, começou bem o gauchão, fizesse gols no jogo aqui em Bento, até contra o Esportivo, foi eleito o melhor da partida, destaque. Se esperou muito de que você pudesse até buscar um espaço já dentro do time de cima, quem sabe até dentro dos titulares. O que aconteceu durante toda a temporada passada, pra que tu não conseguisse, de repente, até atender a expectativa que tu mesmo criou pra ti e que tira de lição do ano passado pra agora, pra fazer diferente em 2014? Eu acredito que o importante é estar sempre evoluindo. Jogando ou não, só nos treinos, de alguma forma tá evoluindo. E claro que não foi o que todo mundo esperava, pela expectativa que todo mundo criou, mas eu acredito que, dando continuidade, trabalhando sempre firme, eu vou chegar onde eu almejo. Hoje à tarde o treino será fechado pra torcida. Esse é o momento em que os jogadores podem se preparar melhor, se concentrar, ou pro time é mais vantajoso a presença da torcida lá incentivando? Acredito que, com a torcida incentivando ali, a gente dá um gás a mais. Mas se o professor pediu pra fechar o treino é porque ele tem alguma coisa pra apresentar pra gente que não quer apresentar ainda publicamente. Então, acho que isso pode ir alternando um treino fechado, outro aberto, e não tem problema nenhum. Lucas, você falou antes da dica dos mais experientes. O que o Barcos Kleber, esses jogadores mais rodados, já te passaram desde o ano passado que tu integra o elenco principal? Que tipo de dica eles já te deram? Ah, todo tipo de dica. Movimentação, posicionamento, principalmente, dentro da área, na hora da finalização, né? Cruzamentos. Ter muita vontade, porque isso aqui no Grêmio é muito importante. Ter o... Suar a camisa mesmo. E dar de tudo dentro de campo, porque isso aqui no Grêmio é muito importante. E com o Anderson, o que ele tem te passado? O que ele tem conversado contigo? Sobre, claro, as oportunidades que tu vai ter com ele. É, eu procuro... Procuro estar sempre dando o meu máximo nos treinos. Ainda não tivemos muito tempo para conversar individualmente. Ainda não tive uma conversa individual com ele, mas... Deu para ver que ele é um cara que está disposto a dar chance para todo mundo. Ele deixou isso bem claro e vai dar oportunidade para todos. E eu espero aproveitar a oportunidade quando ela vier.